Minha gente, a Fundação Ulisses Guimarães do Paraná, que é a nossa Fundação de Estudos Políticos, preparou um site contando a história do nosso PMDB do Paraná e a sua participação nas mudanças recentes da política brasileira. Fundação ulisses.org.br É esse o endereço. E eu faço aqui a vocês todos um convite. Acessem esse site da nossa Fundação. Façam a sua crítica, sugiram matérias, nos ajudem a levar o velho MDB de guerra na sua natureza original à frente no nosso Paraná. E aí